A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Melhor se afastar! Aqui vou eu! Melhor se afastar! Muito lento! Vamos lá! Ali! Vamos lá! Aqui vou eu! Melhor se afastar! Melhor se afastar! Aqui vou eu! Melhor se afastar! Melhor se afastar! Ali! Escolhe! Me lujo! Ali! Ali! Aqui voou eu! Aqui voou eu! Aqui! Aqui! Agora você me juntou! Eu ainda preciso fazer uma coisa. Espalha a rampa do cabuz! O vitorioso foi decidido.